Bem pessoal, esse aqui é o tutorial 1. Registre seu produto com boas imagens. Se for uma montagem digital, enquadre sua obra virtualmente no pixel. Insira vídeos, imagens ou áudios como anexo na tarefa. Então o que eu vou ensinar aqui é importante para vocês jogarem os produtos finais e o áudio aqui no adicionário ou criar. Eu estou usando essa conta de exemplo e já aproveito para falar que vocês precisam ler as rubricas aqui. Projeto, produto, entrega, envio e prazo. Tudo bem? Vocês têm então o documento Google para trabalhar. Aqui é o projeto. E tem também na parte final, mais para frente, uma revista com duas páginas. Mas isso vai ser uma página dupla, eu já vou explicar. Bem, se você fez uma montagem digital, ou um trabalho de fotografia, ou qualquer tipo de imagem bidimensional, até registro com foto, você precisa fazer uma moldura. Então a gente vai usar o pixel e, criar novo, full HD e vai decidir uma cor de fundo. Se o seu trabalho não encaixa aqui, a gente tem que adaptar o formato. Então, por exemplo, eu vou puxar uma ilustração minha, fingir que é meu trabalho. Vamos supor que esse seja meu trabalho finalizado. Em jpeg, eu já salvei ele. Eu jogo ele no pixel. Pode ser em criar novo. Se acontecer isso, a gente seleciona ele aqui, copia e cola. Esse é um jeito. Ou, a gente joga ele aqui, adicionar uma slide atual, eu acho que é mais fácil, né? Agora a gente vai diminuir o tamanho da imagem, vai deixar ela bonitinho, centralizada. Essas linhas rosas que apareceram. Eu vou usar essa ferramenta de colheita. Para criar essa moldura, né? Esse fundo de qualquer cor. Eu aperto o Enter. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer tipo de fotografia ou imagem vai precisar ter uma moldurinha. Eu escolhi uma cor muito feia, tá? Vocês podem achar outras cores. Eu, por exemplo, tenho uma pasta só com fundos legais. Exemplo. Tem um fundo dourado aqui, ó. Eu podia muito bem ter usado ele como... Como moldura. Certo? Bem, uma vez finalizado uma imagem aqui no pixel, a gente salva, dá um título da obra e nome do aluno. Interessante a gente identificar tudo, estoura na qualidade aqui em JPEG e baixa. Se for um vídeo, vocês também salvam um vídeo, né? Por exemplo, se for um vídeo. Ou um áudio do Spreaker. A gente vai salvar na tarefa da mesma forma. Vai anexar na tarefa da mesma forma. Então, por exemplo, eu estou aqui no vídeo. Eu posso muito bem baixar o vídeo aqui, né? Depois que ele estiver finalizado. Beleza. Ou até se for um áudio, né? Do WhatsApp, por exemplo. Eu vou pegar um áudio X aqui que eu tenho. Usando o WhatsApp Web fica fácil de salvar áudio, né? Baixar. Peg. E aí, como é que a gente vai entregar tudo isso? Adicionar o QR. Arquivo. Upload. Bronze. E eu vou achar onde é que eu fiz o download, ó. Tá aqui. A minha imagem. O meu vídeo. E o meu áudio. Eu vou achar tudo de uma vez, porque dá pra fazer isso. Se você fez uma imagem, já pegue. Se você fez um vídeo, né? Depende. Então, os produtos finais, pessoal, e o áudio, tem que ser por aqui. Não adianta nada vocês inserirem eles no documento e acharem que não precisa colocar aqui no anexo. Porque a qualidade fica muito ruim dentro do documento, tá? Então, esse é o anexo na tarefa.